Cuidado com o ambiente, hoje tem mutirão de atletas envolvidos na limpeza da Orla do Guaíba. A atividade, realizada por uma associação de canoagem, se repete há mais de duas décadas. É porta de geladeira, pedaço de sofá, boneca, todo tipo de entulho descartado no rio. No ano passado, o mutirão de limpeza da Orla, no município de Guaíba, retirou das margens do estuário mais de 500 sacos de 100 litros de entulho. E já na primeira atividade desse ano, a perspectiva é aumentar esses números. Quanto tempo levou para encher esse saco aí? Ah, uns dois minutos. Não precisou de muito. O que tem aí? Caixa de descarga, pneu, tênis, um monte de coisa. 15 atletas da Guaíba Associação de Canoagem participaram do mutirão, que no período da tarde vai para outro bairro do município de Guaíba. A coleta ecológica é um gesto de carinho dos canoístas. Falta muita conscientização do povo com a nossa natureza. A água é a fonte praticamente para a nossa existência. Então, se a gente não cuidar hoje, vai fazer muita falta amanhã. Quem estava no Parque da Juventude pela manhã, aprovou a ação dos canoístas e criticou quem polui. A maioria joga na rua, é isso aí. E acaba indo para o Rio, né? Com certeza. Pouquinho que a gente faz, já ajuda, né? A Associação de Canoismo realiza a coleta ecológica em Guaíba há 26 anos. Em 2017, o grupo vai fazer o mutirão duas vezes ao mês.